Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha só, hoje eu vim responder uma pergunta que vocês me fazem muito, 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 que é sobre a empresa. Adivinha, Catoche? Oi! Carol, você investe na Oi? Carol, você compra, vende, né? E a Oi é sempre aquela polêmica, todo mundo quer saber. E aí, nesse vídeo agora, a gente veio falar pra vocês algumas notícias novas aí da Oi, né? Disseram numa entrevista que saiu no Money Times, a gente vai colocar aí na tela, né, Catoche, pro pessoal ler, que a Oi vai ser uma empresa irreconhecível em um ano. E no final do vídeo, eu vou te contar o quê? Se eu, Carol, compraria ou não ações da Oi nesse momento. Saiu notícias que os controladores da Oi, né, a Oi é dividida em quatro partes e eles querem vender três partes que, no total, valem, Catoche, 16 bilhões. Primeira parte, infra, segunda parte, torres, terceira parte, data center e quarta parte, telefonia móvel. São essas quatro partes e ela só quer ficar com a parte de infra. O que a Oi quer fazer? A Oi, ela quer ficar menor e com mais dinheiro. Ela tá fazendo esse projeto porque ela acredita, ela quer que em 2025, ela quer estar conectada em 30 milhões de domicílios, porém, 10 milhões já estão aí conectados. O que a Oi estima, tá, gente? Ela estima que em até cinco anos ela vai ter uma margem EBIT daí maior do que 60% e com uma geração de caixa de três, de mais de três bilhões de reais. É dinheiro ou não é? É muito dinheiro. Se a Oi quiser dar um pouco pra nós, nós aceitamos. Eu não aceito, né? E aí vem a pergunta de ouro, pessoal, que todo mundo me faz. Carol, aonde você investe? Carol, como eu faço pra investir em corretora, né? Muitas pessoas têm dúvidas. E, gente, essas dúvidas são muito pertinentes. Você tem que saber aonde você investe o seu dinheiro. Eu, Carol, invisto na Nova Futura. Eu comentei com vocês aí que tem quase 40 anos de mercado, né? Tem todos os certificados exigidos aí pela B3. É uma corretora que tem a plataforma estável, tá? Se você precisar fazer a sua ordem, você vai fazer, vai executar. E o atendimento excelente, que é importantíssimo pra iniciantes. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Por esse link aqui, que tá na descrição aqui do vídeo, você aí vai ter vantagens. Por quê? Porque a Nova Futura é demais. Porque os donos da Nova Futura e a equipe da Nova Futura fizeram essas vantagens pra vocês, que é taxa zero pra renda fixa, taxa zero pra investir em fundos imobiliários. E você, meu amor, que tá começando aí, né, a investir nas ações no mercado fracionário, ou seja, com menos capital investindo aos poucos em ações, você vai pagar na taxa de corretagem centavos. centavos e com bom atendimento. Então, link aqui na tela, né, Catoche? E começa a pensar em investir. Gente, olha só, presta atenção. A gente vai colocar esse gráfico pra vocês. E olha só, o ano passado, o índice Bovespa tava, né, estável. E olha só a Oi, como que ela tava, né? Só vinha caindo. E junho e julho, a ação valia aí 1,50. E olha só, olhando esse gráfico. Na metade de agosto, a ação da Oi teve uma queda brusca. E aí, em março desse ano, que a gente teve uma queda brusca, a Oi também continuou caindo. Mas o problema mesmo tá aqui. Em 2019, em meados de 2019, o Ibovespa, né, continuou aí constante e a Oi despencou. E aí, o que aconteceu, gente? Teve muitas pessoas que compraram a Oi. Esses investidores da Oi ficaram muito tempo ali sem ganhar dinheiro, né? Enquanto que tinham outras empresas boas que as pessoas estavam comprando e que estavam estáveis e subindo com o índice Ibovespa. Mas o que acontece, pessoal? Naquela época que a gente tava tendo máxima histórica do Ibovespa, as empresas estavam indo muito bem e a gente não tinha tantas oportunidades. Por exemplo, de uma empresa tá com valor baixo, uma empresa boa e você ir lá e comprar e ter um ganho. Só que, agora, o que aconteceu? Teve uma queda brusca dos preços de ótimas ações, de ótimas empresas. Por exemplo, a Zoom, via varejo e algumas construtoras, eu não invisto, tá, gente? Mas eu sei que o mercado acredita nessas empresas e acredito que elas podem se recuperar mais facilmente, que elas têm mais chance de crescer, mais chance de se recuperar. Então, olha só o que aconteceu, gente. A nova Oi, né, que agora quer ficar só com a parte aí de infra, olha o que aconteceu. No primeiro trimestre, ela teve aí um aumento da receita de 700%. E olha só, pessoal, a receita da Oi, né, investindo em fibra ótica, do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, teve um crescimento absurdo. E a Oi é a que vem crescendo mais, diante de Claro, Vivo, Tim, nesse setor aí de fibra ótica. Só em abril desse ano, a Oi teve clientes novos, 97 mil clientes entrando pra fibra ótica. Ou seja, ela tá crescendo mais do que a Vivo, do que a Tim, do que a Claro, nesse setor de fibra ótica. Pessoal, de telefonia, falando de telefonia, de telefone pré-pago, pós-pago, a Oi tem um grande market share, não dá pra negar isso. Gente, eu vou colocar na tela, lembrando, eu não invisto na Oi, tá, pessoal? Tô trazendo aqui dados pra vocês e também não é recomendação. Catochinho, vamos colocar na tela o modelo novo que a Oi quer adotar e que já deu muito certo aí em outras empresas. Mas, pessoal, a gente também traz outro lado, né? Falar e pretender fazer é uma coisa. Executar e realmente fazer é outra. Então a gente tem que ver se realmente isso vai acontecer. A gente ainda não viu e a gente não sabe. Né, pessoal? A gente tá aqui esclarecendo dúvidas, a gente trouxe notícias, fatos. E é por isso, né, Catochinho, que a gente vai pedir um like seu. Por quê? Porque você é muito especial pra gente. Você é uma pessoa muito carismática. Então a gente vai pedir o seu like, compartilha esse vídeo, porque tem muita gente que quer saber sobre a Oi, o que fazer, né, se vende, se compra. E ativa o sininho, meu amor, porque senão você não vai receber novos vídeos, né, Catoch? Bom, pessoal, agora eu vou falar a minha opinião sobre a Oi. A sua opinião pode ser diferente da minha. Eu, Carol, não gosto do setor de telefonia, tá, gente? Por quê? Porque pode vir com correntes de fora a qualquer momento, substituírem, né, e eles chegam aqui com força. Então eu acho um setor muito competitivo. E além disso, pessoal, o que eu olho muito numa empresa? O endividamento. E a Oi, ela tem 6 bilhões de prejuízo. E a cada trimestre, ela vem apresentando mais e mais prejuízo. Dívida bruta da Oi, gente, 24 bilhões. É um endividamento muito alto. E como eu falei, cresce a cada trimestre. E aí, pessoal, eu vou deixar aqui uma pergunta pra vocês refletirem. Pessoal, a ação da Oi em março tava custando 50 centavos. Com essas notícias que apareceram, ela valorizou mais de 120%. E aí eu vou te fazer uma pergunta pra você refletir. Lógico, você pode colocar aí 1, 2, 3%, não sei. Tem gente que gosta de colocar risco na carteira e colocar um pouco ali numa empresa. Teve gente que arriscou lá nos 50 centavos entrar com a Oi. Agora, o que eu gostaria que vocês refletissem é, se você não comprou Oi a 50 centavos, né, quando ela tava barata, arriscando um pouco da sua carteira. Por que que agora que ela teve uma valorização de 120%, que ela tá custando aí 1,20, reflete, depois você reflete por aí. Você quer comprar e não comprou quando ela valia lá 50 centavos. E esse é um dos motivos, pessoal, que eu sempre falo aqui. Estude as empresas, reflete. Por que que eu quero ser acionista dessa empresa? A gente tem que fazer o quê? Tirar um tempo, avaliar, saber o que elas fazem, projetos, os indicadores da empresa. Se não, você não sabe a empresa que você tá investindo. Não é só, ah, ela subiu, valorizou, vou comprar. Não é bem assim, tá bom, pessoal? A gente sempre fala, e não é porque tá barato também que você vai comprar, porque às vezes o que tá barato pode ficar mais barato, né? Então, conhecimento, lembra disso. Bolsa de Valores não é aposta, tá, gente? Comenta aqui embaixo, você acha que a Oi vai realmente se tornar uma empresa, né, vai conseguir sair do endividamento e virar uma baita empresa de novo? ou não, tá bom, pessoal? Dúvidas? Também comenta aqui embaixo. Esse canal é pra você, meu amor. É pra você aprender e pra você evoluir, tá bom? Eu quero voar, mas eu também quero que você aí, que é muito capaz, voe junto, tá bom? Voa Brasil como sempre! Beijo de luz e fiquem com Deus!